Neste boletim da saúde vamos mostrar o importante passo dado pela informatização no SUS. O governo Bolsonaro vai usar a tecnologia para atender melhor os pacientes e ajudar os profissionais de saúde e gestores a se organizar, economizar e planejar. O governo do Brasil quer informatizar todos os serviços de saúde do país, começando por Alagoas, onde 75% das unidades não estão informatizadas. O desafio do ConectSUS é grande e o resultado é compensador. Por outro lado, temos Curitiba, no Paraná, como exemplo de informatização. Lá, todas as unidades estão conectadas e os serviços aprovados pelos cidadãos. O repórter Pedro Paulo Souza foi até Maceió e depois até Curitiba mostrar as diferenças. Confira na reportagem. Eficiência, gestão e respeito com a vida das pessoas são os grandes objetivos do governo do Brasil na área da saúde. E mais uma promessa foi cumprida. O Ministério da Saúde lançou o programa ConectSUS, que será responsável pela informatização da saúde do nosso país. O que inicia aqui hoje, dessa maneira, muita gente pergunta, será mesmo o que está acontecendo? Alguns minimizam, falam, ah, vai informatizar. É muito mais. O que vem é uma mega ferramenta para que vocês possam fazer muito mais. No atendimento odontológico, nós gastamos muito tempo preenchendo fichas. Nós registramos tudo o que o paciente nos relata, o que foi feito, o que ele está sentindo. A gente relata tudo no prontuário. E assim, demanda muito tempo, porque às vezes ele chega aqui com urgência, com dor e ainda vai procurar no arquivo onde está esse prontuário. Essa nova tecnologia vai facilitar bastante, né? Porém, vou ter os dados todos cadastrados e por onde eu passar vai ser até mais fácil para ter uma busca de todos os meus dados. Com a informatização do SUS, nós vamos agilizar o nosso atendimento, nós vamos ter acesso a todas as informações do paciente. Com isso, nós vamos ganhar tempo e agilidade em todo o atendimento. Com esse cadastro, né, essa nova tecnologia, o paciente, ele vai estar lá cadastrado e vai poder resgatar todos os exames que ele fez. O programa é extremamente importante, ele vai possibilitar que nós começamos a ter um desenho mais real e mais contemporâneo do que se passa na saúde. O projeto piloto Conexunis começa aqui em Alagoas. Das 797 unidades de atenção primária, apenas 194 estão utilizando a tecnologia a seu favor. Isso significa que 75% das unidades não estão informatizadas. E o governo federal irá repassar 21 milhões de reais para informatizar as unidades de saúde do estado. E a partir do ano que vem, em março, o projeto piloto deve ser levado para todo o Brasil. Assim como já acontece aqui em Curitiba, onde todas as unidades de saúde já são informatizadas, formando então uma rede de dados de cada paciente. E dessa forma, com certeza, o atendimento ao cidadão fica muito melhor. Todas as informações de saúde referentes ao paciente, a gente alimenta aqui no sistema informatizado de Curitiba. É mais ágil, né, porque você atende o paciente, você já alimenta o sistema e a informação já fica registrada, né. E porventura, se precisar reavaliar essa informação, você tem acesso no prontuário, né, muito mais ágil. A informatização é essencial para o bom cuidado ao cidadão. Eu acho que otimiza o atendimento, organiza os processos de trabalho. É uma ferramenta hoje que nos permite tomar decisões mais assertivas, inclusive na gestão. Antes de eu trabalhar aqui, eu trabalhava em outro município que não tinha nada disso. Era tudo manual. E a diferença é gritante. O paciente sabe que está arquivado no sistema eletrônico, né. Qualquer momento que ele tiver interesse em visualizar ou querer alguma informação a respeito, ele tem acesso. Então, a informatização veio para facilitar o serviço, tanto do profissional, como também a questão de segurança e informação em relação ao paciente. Hoje em dia é excelente, né, porque você não precisa andar com exames, com carteirinha, com nada. Está tudo no sistema, né, então é um ganho de tempo. Depois do projeto piloto, o ConectSUS deve ser levado a todo o Brasil. Para saber mais, acesse saúde.gov.br. Para ver outros conteúdos de saúde, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Se quer ouvir reportagens de rádio e podcasts, busque por soundcloud.com barra Ministério da Saúde. Para assistir outros vídeos, vá em youtube.com barra Minsaúde.br. Transcrição e Legendas Pedro Negri